Ok, ok, finalmente o Brasil inteiro agora no TV Fama vai ver a Geise Arruda mostrando o resultado da cirurgia íntima. Tem apenas 20 dias que Geise Arruda fez uma recauchutagem geral. Ela operou o nariz, ela fez aquela operação íntima que está dando babado e confusão na mídia. Ela também mexeu numa cicatriz nos seios, fez uma lipo, muito bem. Só que Geise Arruda resolveu mostrar como ficou o resultado. E aí, essas fotos foram parar nos principais sites. Eu estou com a pessoa que é ao meu lado, ela está com dor principalmente na região aqui do abdômen, né? É, porque eu ainda não estou totalmente recuperada, né? Com 20 dias, o meu corpo sofreu uma grande agressão. Toda cirurgia plástica é uma grande agressão. A gente vê as fotos aí e agora, pessoalmente, o seu nariz ficou uma coisa impressionante de diferente. Eu sei que ainda está inchado o que você me falou, mas mudou demais o seu rosto. Mudou, né? As pessoas agora, elas ficam procurando o que mudou no rosto, né? As pessoas ficam, ah, mas você mexeu no olho. Eu não mexi, você mexeu na bochecha? Não, foi no nariz. Porque está no centro do rosto, né? Então acaba mexendo com tudo, porque ele ficou mais harmonioso. Por que você resolveu mexer no nariz primeiro até a gente chegar lá embaixo? Lá embaixo é onde? Porque eu passei por um momento da minha vida que eu queria fazer mudanças. Eu acordei um dia e falei, eu quero mudar. Era um trauma que eu tinha desde criança. E mesmo? Você nunca falou isso, de trauma no nariz? Então, porque era uma coisa que eu guardava, né? Era uma coisa que estava me corroendo por dentro. Era algo que me incomodava muito. E eu comecei a querer me livrar dos meus traumas, dos meus fantasmas. E foi um dos motivos que eu operei. Por que você mexeu também aqui nos seios? Eu não mexi na prótese, o tamanho está o mesmo, está tudo igual. Eu só mexi por fora, na cicatriz. Porque há três anos atrás, quando eu coloquei o silicone, eu não tive tempo de recuperação. Por não cuidar da minha cicatrização, eu tive que posar nu, eu tive que viajar, eu fui para o Uruguai. E acabou que os pontos, alguns inflamaram. E aí eu acabei ficando com uma auréola maior que a outra. Esta parte aqui, você tirou quanto? Um litrinho de gordura. Sim. Você resolveu na hora que você estava na mesa de cirurgia? Ou já tinha passado pela sua cabeça? Não, vou fazer. Eu sou muito prática, né? Então, eu já ia sofrer, eu já ia passar por tudo aquilo. Já havia anestesia. Então, eu decidi fazer tudo de uma vez. E meu médico falou, já que vamos resolver, vamos resolver tudo, né? A cirurgia íntima. Você colocou no seu Twitter um apelido para ela. Oh! Que você aí de casa já deve saber. E se não está sabendo, eu vou falar. Couve-flor. Já é pouco, viu? Você sabe o que você causou com este apelido que até então ela tinha? Por que couve-flor? Por quê? Uma jornalista amiga minha me ligou, querendo uma entrevista, para falar da cirurgia. E ela me fez essa pergunta, por que você operou as suas partes íntimas? Eu estava tentando explicar para ela e não estava conseguindo, porque ela queria saber como que era. Então, o couve-flor foi a forma mais prática, simbólica, de mostrar para ela o que que era. O que você quer me dizer é que ela era grande. Ai, meu Deus! Sim. Isso é muito normal em algumas mulheres, por dois motivos. Por excesso de anabolizantes, o que acontece também, que não é o meu caso. E algumas mulheres nascem com isso. É um problema que incomoda muito. Algumas mulheres têm traumas de usar biquíni. Você tinha trauma? Tinha trauma. Era um trauma muito... Para mim, era uma coisa que me incomodava muito, porque eu me sentia diferente das outras mulheres. E na hora H, quando você estava com alguém, você se sentia também incomodada? Sim, eu não queria que ninguém olhasse, era uma parte minha que eu, ninguém, assim, os meus namorados, eles não tinham muito contato, porque eu não deixava. E quando eu ia, eu falava, não, para, eu não gosto. Na verdade, não era que eu não gostava, era porque eu tinha vergonha. E eu recebi muitas críticas por falar desse assunto íntimo. Eu recebi muitas críticas por isso. Eu acho isso um absurdo, porque as mulheres, elas têm vergonha de falar da sua sexualidade. E eu acho importante o fato de eu ter feito, e de eu ter essa disponibilidade de falar sobre isso, que é um tabu. É verdade que você já gastou em torno de 65 mil reais só em cirurgia plástica? É verdade. E hoje só faz cirurgia plástica quem tem condição, quem tem dinheiro. Então, cirurgia plástica hoje não é uma questão, ah, porque ela tem preguiça, tipo, academia. Não, porque ela tem condição financeira. Faz quem pode, não faz quem quer. Em alguns lugares eu cheguei a ler que isso daí seria, vamos, vamos, é a palavra que vem aqui na minha cabeça. Mentira, que você teria ganho isso. Você pagou ou você ganhou? Bom, se eu tivesse ganho, eu não poderia falar, até porque é uma questão de falta de ética com o meu médico, enfim. Então, eu paguei. Até que prova, o contrário, tá pago. Eu não tô, eu não tô somente recuperada, né? Então, eu expus a minha primeira drenagem. O meu corpo, ele ainda tá se recuperando. A minha barriga, por dentro, ela ainda está agredida. Por dentro, ainda não tá nada normal. Tudo meio que encarrilhado. Eu percebi nas fotos, parece que tem uns nódulozinhos, é isso? É, fibrose. Fibrose. Quando é que nós vamos conseguir ver, definitivamente, este corpinho já enxuto? No carnaval, eu estarei irreconhecível. Eu vou trabalhar pra isso.